Música Bem vindos ao Mais Chupa do Presta, no programa de hoje eu estava preparando um vídeo sobre The Walking Dead é uma, tanto uma série de filmes, é um seriado televisivo quanto uma série de quadrinhos bastante longeva e ela é importante, provocou mudanças tanto nos quadrinhos quanto na televisão fez um fenômeno e para falar sobre ela, eu estava pensando no que eu ia fazer é uma série que eu gosto bastante comecei a ler lá para 2009, 2010 pela HQM ainda antes, alguns meses antes de sair o seriado, pela EMC e teve altos e baixos a minha leitura eu gostei de tudo, mas eu lia em blocos e depois ficava anos de estiagem então isso é difícil para falar são 193 edições, 10 temporadas, duas séries por enquanto uma está na décima temporada, a outra está na quinta já então, para fazer um vídeo sobre The Walking Dead para fazer só um, e não vários eu fiquei num entrave, putz, o que eu faço? e eu já explico o porquê agora The Walking Dead mas enfim, The Walking Dead terminou no número 193, ano passado e aqui no Brasil, foi uma série que começou em 2003 ela foi super importante para os quadrinhos principalmente para os quadrinhos para editor e mente editora que tinha nascido nos anos 90 só com desenhista tinha explodido de vendas passou por uma crise, foi responsável também pela crise dos quadrinhos dos anos 90 no início dos anos 2000, ela, assim como muitas outras como a Marvel, que estava quase falindo ela também estava mal das pernas até que o Robert Kirkman, que já trabalhava lá já tinha feito algumas pequenas séries acho que uma das principais é o... é um santo papa alguma coisa assim o Robert Kirkman resolveu vender uma ideia que ele tinha lá para os editores dele a editora IMAGE, ela funciona mais como com os selos como se fosse uma comunidade de editoras juntos com a IMAGE sendo o papel principal é uma federação é uma federação de editoras então, o selo que ele trabalhava ele foi tentar vender a ideia do The Walking Dead seria a história de sobreviventes num mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis não vendeu no início dos anos 2000, os monstros do tipo zumbi estavam super em baixa acho que o último grande respiro foi nos anos 80 então, ele conversando com uma pessoa, com outra falaram que ele tinha que vender uma coisa realmente atrativa voltou, uma segunda conversa ele vendeu falando que os zumbis, na verdade tem a ver com alienígenas, alguma coisa assim e aí, compraram a ideia a série começou os primeiros dois, três números não teve uma venda tão expressiva até que o quarto, quinto, começou a subir tipo, o céu foi o limite para The Walking Dead sendo uma das séries melhor vendidas sempre no top no top de venda tanto nas edições mensais quanto nos encadernados depois os encadernados não saíram do top 10 mas, mensal e anual consequentemente acho que até dois anos atrás e, poxa, são de 2003 até 2018 são 15 anos de história então, é uma série de extremo sucesso para quem quiser saber mais detalhes desse início provavelmente quem me assiste deve assistir o Pipoca e Nanquim mas quem não, procura o Pipoca e Nanquim eles fizeram uma série de três vídeos de 50 minutos falando sobre a IMAGE, a história da IMAGE é um documentário comentado, né? uma conversa meio documentário sobre a editora IMAGE e o terceiro ciclo da editora ele começa justamente com The Walking Dead The Walking Dead, em 2003 modificou a editora a ponto de transformar no que ela é hoje ou pelo menos dar os primeiros passos para esses quadrinhos de autor quadrinhos autorais com um extremo sucesso fugindo da linha de super-heróis porque a gente tem uma das maiores editoras atualmente principalmente agora que o selo da Vertigo já não existe mais na DC pois bem o segundo grande impacto do The Walking Dead ocorreu em 2010 com o lançamento dos seis episódios foi em outubro, mais ou menos nos Estados Unidos pelo canal EMC o canal EMC, para vocês terem ideia ele foi criado em 85 era um canal a cabo e é, significa American American Classic e filmes, não tem o F no coisa mas são filmes, eram só para filmes e seriados clássicos o canal nasceu com uma proposta de trazer só coisa até a década de 50 e foi lá para o início dos anos 2000 que ele começou a se modificar procurar coisas novas nesses primeiros 2005 para frente 2006 a gente tem Mad Men em 2007 ou foi 2008 foi criado Breaking Bad acho que foi 2007 e 2008 2007 Mad Men 2008 Breaking Bad duas séries que vão se tornar super importantes mas ainda não tinham conquistado tanto público assim e 2010 The Walking Dead a partir de 2010 o canal EMC ele se transforma não vou dizer nos maiores canais mas ele passa a ser reconhecido não só pelos poucos espectadores que ele tinha mas ele conquistou ele furou a bolha do mundo a gente tem EMC aqui no Brasil para ter uma ideia uma coisa completamente impensável alguns anos atrás o canal cresceu por causa The Walking Dead depois tomou várias pegou várias frentes várias histórias várias séries próprias de muito sucesso Breaking Bad um dos maiores sucessos do canal ele vem na rabeira disso mais ou menos que o Breaking Bad ele começa a fazer sucesso num retroativo um pessoal começou a ver no boca a boca e voltou para para as primeiras temporadas Mad Men já tinha um outro tipo de público mas ganhou cada vez mais público a partir do momento que todo mundo assistia The Walking Dead e aí a gente tem o Robert Kirkman ele participa dos roteiros ou pelo menos como consultor nessa série e o lançamento de The Walking Dead em outubro de 2010 fazia uma paridade nos quadrinhos já estava fazendo sete anos de sucesso e a gente já estava começando a fase do Negan uma segunda maior fase do The Walking Dead depois do Governador aqui no Brasil foi a MC foi a HQM que vai trazer os encadernados no formato ele está na minha coleção em algum lugar eu não encontrei por isso que eu não vou mostrar eu tenho as versões em inglês que eu comprei depois mas a HQM lançou os primeiros cinco volumes se eu não me engano num formato meio paraguaio aqui The Walking Dead encadernado americano formato americano a da HQM tem dois dedos a menos fica bem feio na coleção mas enfim eu não vou comprar outro só por causa disso as histórias estão lá o nome era Os Mortos Vivos em 2006 ele ganhou a HQMix de melhor melhor série e aí a HQM trouxe em 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2009 depois parou é baixas vendas não sei o que aconteceu ela parou de de lançar a série do The Walking Dead e aí no ano seguinte 2010 fez sucesso a série todo mundo só falava nisso eram seis episódios eles destoavam ou pelo menos eles contavam uma história um pouco diferente do mesmo grupo de sobreviventes mas eles estavam ainda em Atlanta fugindo de Atlanta passaram pelo centro de controle de doenças uma história não contada nos quadrinhos e a partir da segunda temporada a gente tem uma história muito mais parecida esses seis primeiros episódios embora tenham esses problemas eles traziam uma dinâmica que ainda a gente estava se acostumando era uma nova linguagem de seriado da TV era um muito inspirado por Lost que já tinha vindo alguns anos anteriores ela tinha uma linguagem muito mais dinâmica e muito e era uma história só era uma história contínua um drama pessoal com zumbis bastante sangue para tudo quanto é lado fez sucesso a segunda temporada também fez sucesso em 2011 e a HQM em 2012 voltou a publicar e isso foi até 2015 ela publicou os 17 primeiros volumes a partir de 2012 também ela começou a lançar mensalmente as edições em fascículos as edições como foram lançadas nos Estados Unidos inicialmente de uma em uma edição foram 48 edições sendo lançadas até que ela teve problema teve problemas internos entrou numa certa crise e a HQM no fim falhou e descontinuou em 2017 a Panini retomou The Walking Dead e quando trouxe The Walking Dead ela veio em duas frentes assim como ela fez com Preacher e fez com outras séries que já tinham sido publicadas mas nunca terminadas aqui no Brasil então ela trazia edições inéditas a partir das 18, 19, 20 e as edições iniciais a 1, 2, 3 sempre intercalando uma e outra atualmente no Brasil estou gravando esse vídeo no começo de maio já foram lançadas 28 edições de 32 28 encadernados que eu estou dizendo esses 28 encadernados eles vão pegar eu tenho até a edição número 27 a 28 ainda não chegou aqui e eu já estou voltando a comprar em português mas a gente vai ter até a 62 aqui até a 68 número 168 então termina no 13º 32º volume já foi lançado nos Estados Unidos fez sucesso e tal e eu não sei o que aconteceu enfim quando a série começou a fazer sucesso eu li as primeiras 4, 5 edições da HQM ou seja as primeiras 25 edições mais ou menos norte-americanas 5, 6, 4, 5 encadernados numa pancada só isso no início de 2010 no final de 2010 teve o seriado o seriado foi um sucesso eu gostei pra caramba também fiquei super empolgado e aí eu fui nos fóruns eu sempre acompanhei o fórum Multiverso Petboca e lá eu acabei comprando um monte quando os encadernados eram os encadernados em inglês o pessoal vendia tava por 10, 15 reais no máximo e aí eu fiz a festa tava super na pilha eu tinha a bolsa do mestrado ainda então acabei comprando várias edições em inglês já que não se sabia se a HQM ia continuar ou não em 2012 ela voltou a publicar mas em 2012 eu já tinha comprado da sexta edição até a décima terceira décima décima terceira e eu já tinha lido tudo isso e a minha relação com The Walking Dead ela é completamente ambígua se no primeiro a primeira temporada ela contou uma história inédita e eu já tinha lido as primeiras edições a partir da segunda temporada eu tinha lido os treze primeiros volumes eles vão ser eles vão inspirar o seriado os produtores os roteiristas e vão corresponder as quatro primeiras temporadas quatro eu acho que o final da décima terceira eles encontram o Negan que são os salvadores então vai corresponder a sexta acho que a sexta temporada e eu estava na segunda então da segunda temporada até a sexta eu sabia tudo o que ia acontecer coisas personagens mudavam a gente tinha personagens que morriam e outros apareciam no seriado eu acho que o seriado ele tem ganhos e perdas é engraçado como os quadrinhos e o seriado na televisão eles têm obviamente linguagens diferentes adaptando a mesma história e o enredo é o mesmo os acontecimentos são os mesmos existe o encontro com o governador existem os canibais existe toda a batalha contra os salvadores e o Negan e agora a gente está nos sussurradores e tudo isso acontece eventos acontecem de forma semelhante mas por causa de uma dos quadrinhos serem mais concisos mais resumidos de certa forma ou porque o seriado tem mais tempo para desenvolver mais personagem as coisas ocorrem em ritmos diferentes então a minha relação com o seriado foi puta eu estou vendo tudo que eu já vi e embora a série esteja legal ela está se arrastando os produtores viram que fez sucesso pra caramba e realmente fez e eles resolveram adaptar os seis primeiros episódios que eram na primeira temporada se tornaram dezesseis episódios por temporada não chega a ser os vinte vinte e quatro da Warner mas dezesseis episódios é muita coisa pra não mostrar tanto as coisas aconteciam muito devagar você não sentia que estava você sentia uma coisa meio parada pessoas morriam outras apareciam mas basicamente a fórmula era a temporada começa com o grupo de sobreviventes do Rick procurando um lugar pra viver um lugar o Eden onde eles vão conseguir sobreviver encontram tem o perigo ocorre mortes e mais mortes novas pessoas entram e termina a série a temporada com eles procurando um novo lugar pra sobreviver e isso foi se repetindo se repetindo até que cansei a sétima temporada eu vi e aí a partir da oitava a oitava temporada eu já não assisti mais a sétima temporada de 2017 e eu tinha cansado eu quero assistir sabe eu ficava com aquela eu queria assistir mas ah tem outras séries mais legais pra assistir então deixa essa encostada e vamos deixando na pilha de leitura os quadrinhos de 2010 a 2013 eu li as primeiras 13 volumes a partir do a leitura do The Walking Dead e aqui pra quem já pegou o encadernado embora a gente tenha seis edições por volume encadernado por volume nacional ou internacional mesmo os TPs não fica claro onde que começa uma edição e termina outra aqui a gente tem 140 páginas de uma história só a forma como o Robert Kirkman trabalha o seu o seu roteiro é uma forma contínua então isso permitiu a IMAGE a lançar The Walking Dead em vários formatos a lançar em formato mensal uma edição por uma edição a lançar nos TPs a cada seis meses com seis edições a lançar os acho que são os omnibus que tem 12 edições aí tem outro formato que tem 24 edições e tem o formatão que é um puta calhamaço de 48 edições que são já tem todas acho que devem ter 100 são quatro em quatro encadernados bíblias a gente tem toda a saga do The Walking Dead então a melhor forma de leitura por maior que ela seja porque ela poxa 192 edições multiplica isso por 20 que são 20 páginas mais ou menos cada edição dá duas dá umas quatro mil um pouco menos de quatro mil páginas mas é uma leitura que pede essa essa leitura rápida isso foi lançado ao longo de quase 20 anos enfim eu li mais ou menos dessa forma e a gente se envolve e depois quando eu peguei a 14ª edição para ler ela não era tão empolgante porque é uma leitura rápida é uma leitura bastante dinâmica por causa dessa estrutura Charlie Adler que é o desenhista desde a 7ª edição ele compõe os quadros a narrativa dele é muito ágil então ler a cada seis meses depois depender de uma promoção para não pagar o preço do dólar cada edição era 15 dólares eu não ia pagar o preço do dólar seja ele 2, 3, 5 reais agora completamente fora de questão então eu tinha que esperar uma promoção e tal no fim as edições foram chegando eu fui comprando sempre que eu podia em evento e tal e fui deixando de lado porque não ia dar eu queria ler de uma pegada só e aí tal assim como fui em 2017 eu fui deixando a série de lado em 2013 eu fui deixando os quadrinhos de lado cheguei a comprar acho que os dois primeiros livros nunca li ele está na pilha de leitura eternamente tem especiais que foram lançados alguns não foram nem lançados aqui no Brasil existe o The Walking Dead os jogos de computador jogos para videogame nos mais diferentes formatos que tem história ou jogos sem história como tem para o celular tem um deles que eu joguei que é bem é bem legal mesmo meio point and click mas que conta uma história paralela e bem enfim em 2015 foi lançado Fear The Walking Dead uma série paralela que contava a história pelo menos inicialmente a história de uma família na Califórnia tentando sobreviver ao início da pandemia dos zumbis que é bem ruimzinha esses primeiros episódios os personagens não convencem é muito mais legal o prelúdio que saiu como episódios pela internet são seis episódios cinco ou seis que mostra a pandemia zumbi aparecendo no avião e esse avião cai em Los Angeles bem em Los Angeles e a gente vê esse avião caindo durante os primeiros episódios do Fear The Walking Dead acho que foi no primeiro Fear The Walking Dead então eu assisti as primeiras duas, três temporadas em 2017 parei com tudo o Walking Dead cansei não queria mais ver filme de zumbi não queria mais saber nada de zumbi aí tal passei pelo Rehab desintoxicação até que eu comecei a ouvir falar que muitas pessoas que já tinham cansado The Walking Dead voltaram a querer assistir a partir da nona temporada mudanças personagens que morrem ou desaparecem personagens canônicos que a gente não acreditava que ia sair eles foram substituídos enfim arrumei uma brecha vamos lá olha adorei a oitava temporada a nona foi melhor que a oitava temporada a oitava tinha aquele aquela sensação de inédito porque não tinha ali dos quadrinhos né eu já tinha já tava na parte inédita dos quadrinhos e não tava não tinha mais eu já tinha descansado a nona temporada foi melhor ainda porque eles começaram mudou o showrunner e eles começaram a pensar os dezesseis episódios em duas temporadas de oito episódios com arcos fechados a oitava temporada já tem isso então a oitava nona e aí a décima temporada assistia a primeira metade falta a segunda metade que o último episódio ele ainda não foi gravado por causa da pandemia agora do covid-19 o último episódio justo o último não foi gravado então ele tá em hiato até sabe-se lá quando pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo o episódio ainda não foi gravado e o seriado então não terminou eu ia assistir a primeira metade da nona temporada putz o que eu vou assistir agora? The Walking Dead quarta e quinta temporada a partir da quarta ela muda bastante o Morgan que tinha aparecido lá na primeira temporada The Walking Dead e depois ele foi e voltou algumas vezes no seriado ele sai do lado de Washington onde o pessoal tá e começa ele fala que ele quer ter uma vida própria isso no final acho que no final da oitava e aí ele anda 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 e chega onde tá ocorrendo no sul dos Estados Unidos onde tá ocorrendo o Fear The Walking Dead e aí a oitava temporada com ele a quarta temporada com ele a quinta temporada também e putz como a série modificou e melhorou muito ela tem uma pegada muito mais fantasiosa mas ela então ela difere da The Walking Dead as relações que são apresentadas os perigos os desafios eles alguns se assemelham mas no geral eles são diferentes os personagens são muito diferentes é uma série sensacional li assisti gostei bastante e aí depois disso entrou a a covid tá todo mundo em quarentena eu resolvi pegar todas as revistas do The Walking Dead que eu não tinha lido e aqui estão as edições 19 a 27 a 14 e 15 16 17 18 eu fui lendo foi naquele período que eu fui tentar ler mas não animava tanto até que eu parei em definitivo é da 19 a 27 eu li agora em dois dias e é uma forma de leitura muito mais interessante aqui eu passei por toda a guerra contra o Negan eu comecei com a guerra contra o Negan e terminei com a guerra contra os os sussurrantes os sussurradores e ler esses esses encadernados me passou uma sensação diferente até até o primeiro momento que eu assisti a série eu já tinha lido os quadrinhos então eu gostei dos quadrinhos pra caramba o retorno do seriado teve uma dinâmica completamente diferente que eu gostei tanto que esses que os quadrinhos agora que eu li eu achei que eles não me pegaram tanto quanto as primeiras edições não sei o porquê talvez justamente por essa influência e essa forma de de assimilar o que eu o que eu assisti né essa forma de relação que eu tive com o seriado então eu achei que os quadrinhos eles trabalham um pouco muitos dos personagens que são apresentados muitos dos personagens são muito legais na série óbvio que o seriado tem muito mais espaço são episódios de uma hora 16 episódios de uma hora pra contar contar as histórias desses personagens aqui não aqui é mais focado no Wiki e outros o Carl é bastante importante tem outros personagens que eu nem vou contar porque quem assiste o seriado tem vários que morreram quem assiste o seriado alguns personagens que estão lá que a gente gosta pra caramba aqui eles são outra pessoa ou eles têm um desenvolvimento diferente e enfim é ler os quadrinhos The Walking Dead e assistir a série elas me trouxeram experiências completamente diferentes são universos paralelos que têm desenvolvimentos semelhantes mas que um não canibaliza o outro e essa é uma palavra bem interessante pra falar The Walking Dead mas uma não canibaliza o outro elas são não diria complementares mas elas são interessantes por ser só cada uma delas então acho que vale a pena eu parei de comprar o The Walking Dead a versão americana isso aqui saiu em 2017 foi o último encadernado que eu comprei A Guerra dos Sussurrantes e ela de 2017 pra cá eu já tinha parado de ler mesmo e agora depois de toda essa imersão no universo zumbi e o The Walking Dead eu voltei a comprar saiu acabou de sair no Brasil nesse ano de 2020 a edição número 28 melhor timing impossível e a 29 tá em pré-venda talvez já esteja vendendo quando esse vídeo for ao ar então a gente tem a partir da 27 28, 29, 30 31, 32 5 edições só pra terminar aqui no Brasil provavelmente ano que vem no máximo a Panini encerra toda essa trajetória do Robert Kirkman no Brasil e com sorte ela arrisca outras produções do Kirkman que o cara é um autor sensacional tem uma visão muito legal de universo e ele trabalha muito bem os personagens foi responsável por criar todo por expandir todo esse multiverso zumbi e foi responsável também por trazer toda essa onda zumbi que a gente vê em vários filmes que nasceram a partir disso que despertaram interesse nas pessoas filmes seriados tem jogos jogos de tabuleiro é infindável e eu podia ficar falando aqui por horas e horas tudo que The Walking Dead foi responsável claro ele vem de uma escola de narrativa uma escola de drama uma escola de terror influências diversas mas ele imprime a sua própria marca sendo importante para a cultura pop dos anos 2000 acho que uma das maiores marcas dos anos 2000 é The Walking Dead não dá para tirar esse tirar ele dessa jogada tendo altos e baixos tanto nos quadrinhos quanto no seriado ele foi responsável por inovar na narrativa no tipo de personagem no tipo de relação nas discussões apresentadas gostei bastante esse vídeo ficou enorme eu não sei se vai ser dividido em dois ou não mas eu quero saber de vocês vocês gostam de The Walking Dead quando vocês começaram quando vocês pararam se vocês topam em voltar para a série seja nos quadrinhos seja no seriado na televisão comentem aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapado do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio lá no Instagram eu fiz a resenha dessas últimas temporadas de The Walking Dead de Fear The Walking Dead entra no link da Amazon aqui compre todos The Walking Dead pela Amazon vai me ajudar bastante são muitas edições mesmo em promoção isso aí eu acho que vai sair bem carinho são cada edição acho que está por R$36 que dentro dos preços atuais não é tão caro eu deixei de comprar na época porque eu achei caro quando a Panini pegou em comparação com outros encadernados de 6 edições de 144 páginas que a Panini já pratica mas é o mesmo preço que a HQM já vinha já vinha praticando isso em 2015 quando ela parou então não vou entrar no mérito dessa questão de valor ainda mais agora que nem sei o que vai acontecer com o dólar que eu nem sei quanto que está quando esse vídeo for ao ar mas enfim é isso como eu disse compre pela Amazon vai ajudar bastante o canal mas comente comente aqui eu quero saber o que vocês acham do The Walking Dead de se eles foram mesmo importantes para a cultura pop ou não qual foi a marca que ele deixou qual a marca que ele não deixou se é super estimado bem a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos bons seriados bons jogos bom multiverso zumbi que The Walking Dead proporcionou até mais